Chega aí! Tudo que se fala hoje é a respeito de reforma tributária que foi aprovada na Câmara dos Deputados em dois turnos e já está lá no Senado. E tudo indica que o Senado fará alterações e terá que retornar à Câmara dos Deputados. Olha, tudo que eu vi por aí nas redes sociais sobre a reforma tributária, geralmente são vídeos onde se fala diretamente com pessoas que já dominam o assunto tributo. E percebo que muita gente não consegue entender. Por exemplo, você sabe o que é IVA?